Para cumprir sua missão institucional, o Senar atua também na área de promoção social, com enfoque educativo. Possibilita ao trabalhador rural, ao produtor e suas famílias a aquisição de conhecimentos, desenvolvimento de habilidades pessoais e sociais e mudanças de atitudes que favorecem melhor qualidade de vida e participação na comunidade anualmente. Quase 300 mil produtores e trabalhadores rurais e suas famílias são atendidos e capacitados pela promoção social do Senar. Para falar sobre essas ações, recebemos no Senar Responde de hoje a coordenadora de programas e projetos na área de saúde rural, Deymi Luce Lopes Fontes Quaraci. Muito bom dia estar aqui com a gente do estúdio. Seja bem-vinda. Bom dia, bom dia, Marcela. Começando então com a importância da promoção social para o público rural. Marcela, como você mesmo falou na apresentação da promoção social, nós focamos na mudança de atitude individual. Por que a mudança de atitude individual? Porque ela reverbera para o coletivo. Nós esperamos que com essas atividades de saúde, educação, artesanato, alimentação saudável, a pessoa, na mudança individual, consiga transformar o seu social dentro de casa. E dentro de casa, isso também possa ir para a sua comunidade, melhorando a sua qualidade de vida, a sua autoestima e, consequentemente, o trabalho que ela realiza no meio rural. Agora, existe alguma área que tem prioridade nas diretrizes do Senar? Todas as áreas são prioritárias, mas nas suas diretrizes, há mais ou menos três anos, nós resolvemos institucionalmente que a área de saúde e educação seria uma prioridade. O ano de 2016 foi o ano em que nós realmente conseguimos dar mais enfoque à área da saúde. Por que a área da saúde? Nós percebemos no meio rural, por conta das disparidades sociais, que muitas vezes as pessoas não têm acesso à informação sobre o seu autocuidado. E muitas vezes também não têm acesso às políticas públicas necessárias para que a sua saúde seja mantida. Nós encontramos muitos lugares que as pessoas não têm nem o acesso à informação e nem a política pública. Por que o Senar faz isso? Porque a capilaridade da instituição é enorme. Nós conseguimos chegar onde muitas instituições não chegam. Então, nós estamos lá para fazer essa ponte entre o conhecimento e a política pública estabelecida para aquela comunidade. Esperando que essas pessoas entendam não só o processo de doença, porque a saúde preventiva não pensa na doença, ela pensa na manutenção da saúde para que os agravos não aconteçam na vida dela. Então, nós estamos indo de forma muito focada nessas comunidades que têm vulnerabilidade social, ou seja, pessoas que geralmente têm baixa escolaridade e pouco acesso a essas políticas. E quais são os temas mais relevantes para a saúde do homem e da mulher? Bom, eu vou começar pela saúde do homem. Esse programa foi lançado no final de 2015 e ele teve muita adesão das regionais, Maranhão, Bahia, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, várias regionais conseguiram implementar ações direcionadas a essa população. Os temas prioritários desse grupo foi saúde da próstata. Dizem que não se previne o câncer de próstata, mas se pode diminuir os agravos desse tipo de câncer, que é o segundo que mais mata os homens. Então, nós focamos muito, juntamente com a Sociedade Brasileira de Urologia, que encampou muitas ações como palestras, exames, exames de PSA e exames de TOC no campo. Nós fizemos um material, juntamente com o Instituto Lado a Lado, direcionado a essa população para se prevenir o câncer de próstata. O nome da cartilha é Cuidados para o Homem em Relação ao Câncer de Próstata. É um material muito interessante porque fala desde o que é o câncer de próstata e desde quando o homem descobre o câncer e quais são as formas que ele tem para se cuidar e mesmo também lidar com a sua família, né? Como ele conta para a família, que às vezes é tão difícil, a autoestima dele fica muito baixa. Então, essa cartilha é direcionada para esse grupo. Também cuidamos da saúde do coração. Ele é tanto direcionado para o homem quanto para a mulher, né? Nós sabemos que a nossa população, tanto rural quanto urbana, sofre de doenças do coração as mais diversas possíveis. Isso tem grande razão por conta da alimentação que nós temos, da vida sedentária que a população vive, tanto a rural quanto a urbana. Nós não temos muito tempo para cuidar da nossa saúde, né? Então, o agravo do coração é um dos mais frequentes, tanto na população feminina quanto na masculina. Outro tema muito importante, tanto para a população feminina quanto para a masculina, é o câncer de pele e melanoma. Nós temos poucas informações difundidas no meio rural e é importante a gente saber que toda pinta precisa ser investigada. E, geralmente, a gente não tem como ter esses sinais. Então, essa cartilha de câncer de pele e melanoma, ela é muito explicativa, muito fotografada e facilmente nós conseguimos identificar no nosso próprio corpo aqueles sinais que precisam ser investigados pelos médicos. É importante a gente falar também, Marcelo, que protetor solar, e tem um enfoque específico na cartilha sobre isso, protetor solar não é um cosmético. O protetor solar realmente protege dos perigos do sol. E é importante que a nossa população rural entenda que é necessário usar num tempo correto, numa quantidade correta e num fator de proteção de mais de 30, porque é uma população muito exposta. Geralmente, a medicina fala que nós não podemos nos expor ao sol de 9 ao meio dia e a população rural não tem essa escolha. O trabalho rural, a atividade rural especificamente, tem o trabalho diurno frequente. Não tem saída. Não tem saída. Então, para essa população nós indicamos as proteções físicas, que seriam os chapéus, os bonés, de preferência árabe, para proteger a orelha. Isso também está falando no material. As camisas de manga comprida, para aqueles trabalhos que são mais expostos. E também, na educação profissional, a gente tem que orientar que essa pessoa precisa organizar as atividades dela para se expor ao menos possível ao sol. Então, esse material, para nós, foi de grande importância, porque subsidia as regionais a trabalharem esse tema lá em campo. A quarta cartilha é sobre incontinência urinária, que também tem um recorte específico, tanto para a mulher quanto para o homem. Não é só a mulher que sofre desse problema. Quando nós vamos a campo, nós encontramos muitas pessoas, muitos homens com incontinência urinária. E é importante essas pessoas também saberem que existem exercícios próprios, porque isso diminui muito a qualidade de vida. A pessoa, geralmente, se afasta do meio social, porque sente vergonha, se sente incomodada. E é um mal que atinge grande parte da nossa população. Então, essas quatro cartilhas subsidiam as ações do Senar em campo. Agora, as pessoas do campo têm acesso a alguns exames e médicos especialistas, graças ao Senar e seus parceiros. Quais os principais parceiros, então, para as ações de saúde? Na saúde do homem, nós tivemos a grande parceria da Sociedade Brasileira de Urologia. Em muitos estados, eles disponibilizaram urologistas, que é uma especialidade dificílima de ser encontrada. Para você ter uma ideia, no Brasil existem somente 5 mil urologistas. Então, imagine o nosso país com o tamanho que tem conseguir urologistas lá no interior do Maranhão, lá no interior de Minas Gerais, de Santa Catarina. É muito difícil, realmente. Então, a Sociedade Brasileira de Urologia nos propôs essa parceria. E em muitos estados, nós conseguimos encampar muitas ações, especificamente com esse especialista. E nós vemos que realmente a população masculina, e lembrando, né, urologista não é só médico do homem, mas é uma especialidade muito direcionada para, tiveram a primeira oportunidade de encontrar com um médico que cuida basicamente desse problema do aparelho urinário do homem. Nós temos também a parceria do Instituto Lado a Lado pela Vida, que nos subsidia cientificamente com os materiais didáticos. Eles, aqui no Brasil, é que garantem a campanha Novembro Azul. Para o Senar, campanhas de proteção, de prevenção à saúde, não acontecem só num mês específico. Mas nós levamos a campanha também a campo, para que todas as pessoas tomem conhecimento disso. Tá certo. Eu agradeço a participação da coordenadora de programas e projetos na área de saúde rural, Demi Luce Quaraci. Muito obrigado pela participação. Tenha um bom dia. Eu que agradeço. Obrigada, Marcelo. Legenda Adriana Zanotto